Daí telespectadores do programa Circuito Country, olha mais uma vez o Naldo Barretos, aqui estamos no Barretão 2003, o maior rodeio do planeta. E o programa Circuito Country fazendo cobertura dos grandes rodeios em todo o Brasil. Nós que estivemos em Bragança Baulista, revista Circuito Country, oficial da 48ª Expo de Bragança Baulista 2003, foi um grande sucesso. Estamos aqui no Barretão, ó, e grandes amigos participando. Estamos aqui no Camarote da Confederação, juntamente com os grandes amigos e irmãos, né, o Duda, que é Eduardo, aí do grande, esse hotel que é maravilhoso, gente, o Country Hotel Barretos, que é conhecido não só no Brasil, como também no exterior. Duda, beleza, meu irmão, como é que você tá? Barretão 2003, né? Tenho muito orgulho de estar com você, nós estamos no mais um ano, mais uma alegria. Barretos é inegociável, é a maior festa de peão de boiadeiro do mundo. Nós estamos aqui, tem uma legitimidade, tem uma alegria própria. Eu tenho muita alegria de estar participando com você, que você é um irmão, você é um grande artista e um cantor, e só posso agradecer, adeus. E é o seguinte, ó, próximo ano, porque eu sei que é tumultuado pra caramba, né? É, inclusive todo mundo quer vir no Barretão, pra galera se hospedar também no Barretão, é o seguinte, tem um hotel maravilhoso em Barretos, que agora é sinônimo de qualidade, não só no Brasil, como no exterior. Barretos Cantor Hotel, Barretos Cantor Hotel, é um hotel aqui em Barretos, que é um resort que tem um parque aquático fantástico, nós temos uma estrutura muito grande pra agariar hóspedes pro ano todo, né? E é uma coisa muito bonita, eu gostaria que o Brasil todo conhecesse o Barretos Cantor Hotel. Bom, Névio, você é suspeito de falar, né? Porque sempre está hospedado lá no Barretos Cantor Hotel, porque o hotel é maravilhoso. E o almoço, Névio, que é do Estância Saudacéia, de longa data, né? Que vem todos os anos consecutivos participar, um grande rodeio de Barretos. Névio, seja bem-vindo mais uma vez, né, meu irmão? Obrigado, querido. É assim, o Barretos Cantor Hotel, você venha, se hospeda, independente da festa do piano de boiadeiro, você pode vir toda semana, não tem problema. Vai ter queima do alho, que é uma delícia, vai ter uma festa maravilhosa, você tem que vir pra cá. E você dá um espetáculo também na queima do alho, né? Não, 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 não tá aqui. Ele brinca a sério. Nós estamos na queima do alho aqui, todo ano, ajudando o João Paulo Dorival, e eu faço um orgulho com isso. Valeu, um beijo pra vocês, sejam bem-vindos na Estância Alta Serra, lá em São Bernardo, e aqui no Barretos Cantor Hotel. Valeu. Tá aí, Névio Carloni, é o Névio, o Eloy, grandes irmãos da revista Circuito Cantor aí, gente, ó. Uma revista fazendo cobertura, mais uma vez, aqui do Barretão 2013, que inclusive, Névio, tem aqui, ó, uma divulgação do Hospital do Câncer de Barretos. Vamos contribuir, eu contribuo, o Névio contribui, então, você que tá em casa, vamos contribuir pra saúde, com certeza, que todo mundo necessita. Vamos combater o câncer, não só no Brasil, como no mundo, o Hospital do Câncer de Barretos. Ó, vamos dar um giro, lá no do Barretos, o Névio Carloni, Circuito Country, aqui diretamente do Barretão 2013. Valeu, galera.